Saia de casa e entre no mercado de trabalho. Com o Cefade você começa uma profissão e ainda pode trabalhar por conta própria. São cursos de beleza, estética e terapia para você ter uma nova fonte de renda. Corre pra lá. Cefade. Silva Jardim 2825 no centro de Rio Preto. Estamos aqui no Cefade, Instituto Europeu de Formação Profissional com o Fábio. Tudo bem, Fábio? Tudo bem. Fábio, são vários cursos que tem aqui, né? Isso, são vários cursos que nós damos aqui. No Cefade. Você tem que ser dono do seu próprio negócio e começar a ganhar dinheiro, né Fábio? Com certeza. Assim que funciona. Me chamou muito a atenção quando eu cheguei aqui. Foi esse panfleto. Outubro Rosa. São duas promoções na realidade. Primeiro, Outubro Rosa que é a promoção Amigo do Peito. Isso mesmo. Como funciona Amigo do Peito? Qualquer aluno aqui da escola que trouxer um amigo para fazer o curso aqui, né? Os dois ganham 50% de desconto, né? 50% de desconto. 50% de desconto. Olha só, que moleza, hein? Para você fazer um curso e começar a ganhar dinheiro. E a outra promoção são cursos a partir de R$ 49,90 a mensalidade. Exatamente. Esse curso funciona todas as sextas. Todo mundo que vier aqui e fechar o pacote do curso, às sextas-feiras, o curso sai a mensalidade a partir de R$ 49,90. Também passa o endereço do Cefade. É Rua Silva Jardim, 2825. Telefone 3203-0050. Vai começar a ganhar dinheiro, né? Com certeza. Duas promoções. Outubro Rosa 50%. Isso aí, Amigo do Peito. É muito bom, né? E R$ 49,90. É o Cefade em Rio Preto. Vem pra cá.